Tá bem limpinho galerinha, ó, com as manchinhas assim porque, cê já é resino, já é antigo, tá vendo? Fica as manchinhas, não tem como ficar mais limpo eles, mas ficou bem limpinho, que dava sujo, tá tudo limpinho, ó, o moda, tudo limpinho, ó, em cima a fonte também dava suja a fonte, agora nós tá tocando, né? Tem uma limpada boa nele, ficou bem limpinho, tá vendo? Tá tocando desde cedo, que é esse som? Bom ter bateria isso aí, galera, hein? Visteu outra cara, tá? Cê tá doido. Lá assim, nos dutos do grave, do médio ali, ó, do grave, tudo sujo. A voz ficou limpinha, ó. Tá show de bola, E olha o doze de secou, O bicho tá bonito, hein?